Esse jogo aqui Espera que eu tô me acostumando de novo, calma É um jogo difícil, não é um jogo fácil Né? Que jogo é esse? Então, hábitos No chat day, pagaram o primeiro ETA Da história das lives E veio esse jogo, e parece que o chat gostou E me falou o seguinte Guinness, tu vai gravar isso até o final Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas vai ser real Um terror aleatório, então É um excelente terror aleatório aqui, mano Vamos ver Bora, chat Pra quem não entende, ela desliza muito Tá? Eu, é, é Nossa, eu não vou nem falar nada Só vamos, meu Deus do céu Eu tô me sentindo naquelas lives do Felps Que ele grava uns jogos que demoram pra caralho Pra acabar, ele gravou uma vez Um de um, um de um Ahnibus! Eu não sou a música do nada Eu não vou nem me preocupar Eu não vou nem me preocupar Você tá vendo o que eu tenho que fazer, mano? Ai, ai, não! A manobra! A manobra, apertei triângulo! Ah! Tá, ó, procurado. Tem alguém ali sendo procurado. E não é a girafa, calma. Deus do céu, cara! Beleza, aquela música não significou absolutamente nada. Opa! Pera, nossa, eu tô começando a me coçar, cês viram, né? Yes! Yes! Vamos, gente! Uh! Uh! Eu não posso... Não posso o quê? Eu não consigo... Eu não consigo continuar. Minhas pernas! Eu não sinto minhas pernas! Caralho, toma essa, gente! Cadinha, né, mano? Não, o chat me falou que era uma gameplay de quatro horas, né? Preocupado estou, mano. Olha a musiquinha. Eu acho que eu confundi a música, mas foi quase. Ah! Não, não quero esquisar nada. Será que esse era o carro dela, chat? Da Love, mano? Ai, ref, né? Ah! Eu falei carro de sorvete, né? Olá! Quem tá aí? Sim, eu estou roendo unha de agonia do que eu acabei de passar. Sim, essa é a verdade. Eu não tenho dinheiro aqui, ó. Eu juro. Ixi! Ronque, ronque, né? Olha o terror, chat. Do que vocês têm medo? Olha o terror, amor. Ixi! Oi! Quem é você? Ixi! Quem? Quem? Que é eu? É, sou eu, né? Túneus. O palhaço. Eu sou o túnel, o palhaço. Tempo. Viagem... Ah, viagem... O palhaço da viagem no tempo. Eu sou o túnel. O palhaço da viagem no tempo. Sim. Sim! Isso, isso, né? Parece legal. Eu sou o túnel. Eu sou o palhaço da viagem no tempo. Cara, vambora! Eu entrei no personagem. Faz, 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 faz. Faz você. Vai, vai, vamos. Você quer o sorvete? Quer o sorveteinho? Fala, fala, fala. 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 Tem baunilha. Tem chocolate. Tem McDonald's. Eu tenho muito sorvete ali no meu caminhão. Eu realmente tenho, né? Eu apenas quero ir pra casa. Por favor. Né? Ele deitou na rua. Ele voltou. Melhor jogo. Ué. Curupira? Curupira? Você quer o sorvete? O que que tá acontecendo? Ah, tá? A Rala me assustou. Maravilhoso. Olha o samba. Eu vou pegar um sorvete. Tá? É. Eu vou lá pegar um sorvete pra te dar meu sorvete. Sorvete. Tô indo lá. Yes! Vamos lá. Vamos pegar o sorvete no caminhão. É lá que o sorvete tá. E é isso. Eu vou morrer hoje aqui. Aqui mesmo. É isso que eu ganho por sair da minha casa. Fudeu, né, velho? Ué! Ué, cara! Colegas! Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? O que que sorvete é isso? Você, você, você tá pronto pro sorvete? Por favor, não faça isso. E lá vamos mais! É o jogo. Ó o sorvete, chat. Ó o sorvete, mano. Desculpa, eu sou a tia de morango. Você vai te dar energia de volta, senhorito girafa. Eu... Eu achei que você ia me matar. Eu jamais te mataria. Seu... Ganso bobo. Ganso? Não, girafa. Primeiro é cavalo. Obrigado. Pelo sorvete. Eu... Quer dizer, né? Tá! Sem problema. Eu viajo através do espaço e tempo. Para fazer novos amigos. Tá? E você, senhor girafa. Você é meu novo amigo. Ah, fala tu. Ah, fala tu. Vambora. O que traz você aqui de qualquer forma, senhor girafa? Eu... Eu estou procurando por... Por... Amor. Aí, fudeu. Jogo da Jifara. Jifara. Peraí um segundinho. Eu tenho uma foto aqui do amor. Da Love, no caso. Eu chamo de amor para ficar mais engraçado. Você acabou vendo essa girafa por aqui? Em algum lugar? Ai, velho. Pronto. Agora estou mais... Menos agoniado. Ah, esquece. Deixa para lá, mano. O que eu estava pensando vindo até aqui, de qualquer forma, né? A Love nunca estaria interessada em me conhecer alguém como eu, né? F. Eu sou tão estúpido. Ah. Eu nem sequer consigo andar direito. Não fala assim, girafa, né? Ah. Chat. Girafa, mano. Tá bad. Ah. Isso tudo por causa desses malditos pés escorregadios. Você já tentou usar sapato? Não é possível que a teoria da Ana vai dar certo. Sapato? Não, não é possível. É! Sapato! Ah, não. Não vai me dizer que a cada passo agora vai fazer honking, né, mano? Você pode vestir eles, eu te dou, mano. Nos seus pés. Ah, não. Não, 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 não. Você pode correr, você pode pular com eles. Ah, não. Ah, não. Realmente? Não. E... Ai, meu Deus. Esses sapatos, eles são resistentes a coisas escorregadias. Tá de sacanagem. Eu posso tentar eles? Testar eles? Pode ficar com eles, senhor girafa. Ah, não. Tá falando sério? Nem fudendo. Muito obrigado, túneis. Ah, não. Ah, não. Eu espero que você ache a felicidade, meu amigo. Vamos achar pra ele, né? Nossa. Meu Deus. Eu esqueci de rodar o A-B antes de começar o jogo, né? Eles servem muito bem. Eu me sinto tão balanceado, tão tranquilo, tão relaxado. Nossa, eu vou chorar, mano. Ei, túneis. Como é que eu tô, mano? Fala tu. Estiloso? Túneis? Tá aqui, pariu. A cada passo... Não acredito nisso, né, velho? Obrigado. Nossa, eu não sei se eu vou agradecer isso ou não, né? A cada passo... A cada passo... A cada passo... Não. Você pegou o sapato do palhaço. Agora você pode se mover normalmente sem... Sem se escorregar. Que maravilhoso. E agora você também pode pular. Pressione o botão de pular. Qual botão é... Apenas pressione diferentes botões. Não é difícil. Você vai descobrir. Pronto, descobri. Ah, beleza. Não, não faz barulhinho. Ah, tô bem. E como é que corre? Ele falou que eu podia correr. Olha o salto como vai, né? Tá, mas... E aí? Qual que é o meme aqui agora? Tá trancado. Talvez tenha alguma chave em algum lugar. Hum... Olha aí, enigmas. Olha o terror vindo. Tá. Beleza. Agora o jogo tá ótimo. Isso é um cachorro? Cachorro! Cachorro! Jete, cadê o cachorro? Ué. Ali! Cachorro! Cachorro! É... Não, não quero esquipar, não. Cliquei sem querer. Procurando por isso? É. 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 Não dá. Essa é a chave da cidade. É. A chave da cidade é... Minha yard. Eu não sei o que é yard. Talvez minha região. Minha propriedade. Eu não estou procurando por nenhum problema. Eu apenas quero encontrar o amor. Por favor, você precisa me deixar ir. Meu jardim. Obrigado. Minha propriedade. Eu não quero... Eu não quero fazer nada, amigo. Pau no seu cu. Caralho. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Ah. Eu vou esconder essa chave. Ache e você vai poder... Entrar... Passar lá. É só achar. Beleza. Isso parece... Enof. Isso parece de boa o cachorro. Não olhe. Agora que eu vou esconder. Tá. 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 Olha não, chat. Fecha o olho. É. É. Não olha, tá? Tá. O que que eu tô jogando? Ok. Eu escondi. Você tá brincando, né? Opa. Você nunca vai achar. Tá. Tá. O bagulho brilha com a força de mil homens, mano. Achei. Não! Caralho. O cara batendo as minhas bolas, mano. Cachorro mal. Você cheatou, mano. Punk. Você não sabe quem eu sou. Eu sou o grande cachorro. Esse é o meu, a minha área. Não mexe comigo, otário. Caralho, eu tomei esposo pra um cachorro. Desculpa. Desculpa. Eu gosto, eu não sei o que é isso. Caralho aí. Você tá de boa aí embaixo? Nada disso... Vale a pena, de qualquer forma. Saqueta, muito obrigado pelo seu subzinho com o Prime. Eu tento achar o amor. Eu realmente achei que eu poderia. Muito obrigado, Saqueta. Tamo junto, tá? Eu acho que é hora de apenas jogar a toalha. Eu acho que eu quero ele de volta pra casa. F, né? Ei! Vamos lá, mano. É... Você não precisa... É... É... Você não pode desistir, caralho. Do seu sonho desse jeito, filha da puta. Né? Né? Toma. Pé... O quê? Como é que é? Você veio até aqui pra achar amor. Certo? Né? Não é todo mundo que faz isso. Você, por sua vez, fez o seu sonho chegar até aqui. É impressionante, né, mano? Você chegou até aqui tão longe. Né? Você precisa seguir até o fim. Né? Eu acredito em você. Olha aí o cão, mano. Olha só, velho. Filosofo cão, né, mano? Caralho. Você acabou de me chutar. É... 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 Desculpa. É que... É que... Eu não achei que eu realmente... Que você realmente fosse achar a chave. Ninguém nunca achou a chave antes. Eu vou passar a mão. Eu realmente não sou esse cachorro mal. Né? Eu só quero, né... Ter sucesso. Você realmente quer isso? Obrigado. Né? Vamos começar de novo. Meu nome é... Cachorro grande. Eu vou esconder essa chave em algum lugar. Você pode achar ela de novo. E aí você pode ir pra cidade. Já é? Já é. Pera, não, não. Isso não é justo. Eu já achei a chave. Tá aí, mano. Tá aí, tá aí. Tá aí. Eu quero ver você... Eu quero que você tenha sucesso, amigo. Né? Cachorro. Tá de sacanagem? Chet, eu tenho uma previsão. Ok, escondi. Chet, eu tenho... Eu tenho uma previsão. Tá escondido lá na minha casa, né? Por que que eu... Ai, que susto. Agora não tem jeito de você achar a chave dessa vez. Nossa, se tiver lá na minha casa, mano. Nossa, jogo. Não faz isso, cara. Ai, obrigado, jogo. Chet, o cão se foi, velho. Mas como que eu ia saber que isso... Você precisa ser mais cuidadoso. Oi. 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 Ah, olha lá, olha lá Pelo menos é pouco, gente Ok Porra Aí, ó Apenas sentado aqui esperando pelo busão Né? Tá Ah, cara Se eu Com certeza tá frio hoje Sei lá, acho que é isso que ele falou O que foi esse som? O ônibus deve estar aqui a qualquer segundo Apenas preciso esperar por ele Não tem nada aqui Ah, como eu sou bobo, né? Alô? Quem tá aí? A bola ali de novo, gente Caralho, tá difícil ir pra frente Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah ah Ficou putado Ah É apenas um Um cervo Socorro Que alívio Estou louco hoje, sei lá Com licença, senhor Eu estou um pouco perdido Eu gostaria que você me ajudasse Tá Ah, como você é fofinho Você quer uma cenoura Senhor, por favor Você não percebeu que eu Você tem visto essa girafa por aí? A love, né? Ah Senhor? Pera Você pode falar? Ah Mulher que estúpido, mano O que está acontecendo, gente? Ah Entendi, entendi Você estava tentando achar o seu amigo aí, né? O seu Amigo cervo É, apenas uma piada Entendeu? Ah Tá, é Eu estou procurando pela love Por favor Você tem visto essa girafa por aí? Bom Não tem muito Né Restante aqui na cidade A loja de flores Continua de pé E a Você Pode ver uma 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 casa Né Depois daquela rua Da Da floricultura No caso O seu amigo deve estar lá Na floricultura Ou atrás da cerca Tá Pera Pera O que você quer dizer Com isso? O que aconteceu com a cidade? Bom Esse lugar está Meio que caindo Desde a última Desde que o sol Começou a morrer Ah Você não sabia? O sol começou a morrer Devagar É por isso que anda Tão frio E tão Com tanta neblina O sol Ele continua a morrer E ele não Não está Não está totalmente Morto ainda Mas ele vai estar Já já Né Faz tempo que a gente Não tem um dia Ensolarado Mas está tudo bem Eu gosto de ficar Eu gosto de Sempre ser Positivo Né Na verdade Eu estou Indo para o casamento Dos meus amigos Eu estou esperando Pelo busão Esse é o porquê Eu estou aqui No busão No ponto do busão A rua Atrás daquela Peraí A casa Atrás daquela Rua Bom Tá Love pode estar lá Obrigado senhor Muito obrigado pela ajuda Tá Tá Ué 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 Né Você pode fazer Diferentes tipos De rosto Tipo Né Eu sou o único Personagem Nesse jogo Que faz Esse tipo De expressão Que Que O meu busão Tá aqui Beleza Tchau Eu estou indo para o casamento Caralho Foda-se Atropelaram A girafa Ai Eu quebrei um pé Nossa Eu quebrei um pé Chat Eu quebrei um pé